Uma vez implementado o regime comunista, o terror é certo. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Essa história é sobre uma tragédia real, que aconteceu num pequeno país asiático e que destruiu milhões de vidas inocentes. É um período histórico que raramente é falado em faculdades de história pelo Brasil, infelizmente dominadas por professores de esquerda e pelas pautas marxistas e progressistas. O filme Primeiro Mataram Meu Pai se passa na década de 70 e retrata o contexto posterior à guerra envolvendo os Estados Unidos, Vietnã do Norte e do Sul e o cenário político do Camboja, quando houve a tomada de poder pelos comunistas, liderado por Pol Pot. A intervenção militar americana direta na região do Vietnã, Laos e Camboja começou na década de 1960 com o presidente Lyndon Johnson e continuou depois com o presidente Richard Nixon, que difundiu ideias como a de que era necessário ajudar os cambojanos a se ajudarem, como ele mesmo defendia em seus discursos, alegando que não se tratava de uma invasão, mas uma mera ajuda e de proteger e reforçar o governo do Vietnã do Sul, então aliado dos americanos. Isso fazia parte do contexto de Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que disputavam influência e o controle geopolítico sobre vários países do mundo. E quem foi Pol Pot? Foi um marxista leninista que nasceu em 19 de maio de 1925, no litoral da Indochina Francesa. Seu nome verdadeiro era Salotsar. Seu governo, apesar da brutalidade de ter perpetrado um dos mais brutais genocídios, durou apenas quatro anos. Desde sua juventude foi contra os modelos de governos monárquicos e contra o colonialismo, aderindo a grupos de estudos marxistas. Por ser de origem rica, ele teve a oportunidade de estudar na França, que na época era a metrópole do Camboja, o que nos traz a ideia de este ser mais um homem com o famoso complexo de culpa, por ter nascido em família próspera e querer que as pessoas fossem igualmente pobres, como todo bom esquerdista. Foi em 1953 que Pol Pot retornou da França ao Camboja e ingressou no partido Kimmer Viet Minh, que era um grupo de revolucionários comunistas liderado por vietnamitas. Eles defendiam o fim da colonização francesa da Indochina. E foi em 1960 que ele mudou para o recém-fundado partido, o Partido dos Trabalhadores Kimmers. Depois de três anos, ele consegue se tornar chefe do partido e o renomeia como Partido Comunista Kimmer. E foi após a guerra civil que aconteceu no Camboja, que Pol Pot consegue tomar o poder no país em 1975, junto com seus aliados. Pol Pot então assume a presidência do país com um novo nome, República Popular do Kampuchea. E é nesse contexto que começa a tragédia do povo cambojano que o filme retrata. Long Gung, a personagem principal do filme, vivia na capital do Camboja, Phnom Penh, e tinha apenas cinco anos quando seu país foi dominado pelos comunistas, instaurando o governo do Kimmer Vermelho. Ela tinha uma família de bom nível social, era muito bem cuidada, seu pai era um militar do antigo governo e sua mãe era uma mulher bonita e de muito bom gosto. Certo dia, Long Gung estava brincando na rua e viu homens vestidos de preto sendo aclamados pela população. Eram os membros da guerrilha comunista. O Kimmer Vermelho, liderado por Pol Pot, consegue tomar o poder na capital Phnom Penh em 1975 e depois de toda o Camboja, provocando a imigração de muitas famílias, inclusive a da família de Ang. As políticas marxistas, sobretudo as de Pol Pot, objetivavam atacar a família burguesa que vivia na cidade, com uma raiva especial das pessoas que prosperavam honestamente através do mercado. Também aboliu a propriedade privada e os costumes conservadores que envolviam a religião, as tradições populares e o núcleo familiar. Tentou planejar a produção econômica para promover o igualitarismo forçado, destruindo o mercado. Assim, Pol Pot objetivava criar uma utopia agrária e abolir completamente a propriedade privada, incentivando as produções coletivas no campo. A família de Ung estaria entre as principais vítimas da perseguição promovida pelo Kimmer Vermelho. Todas as pessoas que tinham algum tipo de graduação em ensino superior, ou tinham relações com o antigo governo, ou que eram até mesmo consideradas de classe média, seriam perseguidas e executadas a mando de Pol Pot, que pretendia um comunismo rural e primitivo, sem qualquer resquício, da sociedade moderna e urbana. O governo do Kimmer Vermelho passou a controlar até mesmo a vestimenta das pessoas, que tiveram que usar trapos pretos e faixas em vermelho e branco, com o objetivo de eliminar qualquer resquício de individualidade, desumanizando-as e tornando-as apenas parte de um coletivo disforme. Essa intenção de destruir a individualidade é sempre presente em ditaduras totalitárias de viés coletivista, onde o governo busca criar não apenas o igualitarismo econômico, mas até na aparência física e na forma de pensar dos indivíduos, impedindo o pensamento independente, a criatividade e a singularidade natural presente em cada pessoa. Quando Lungung e sua família saem da capital Phnom Penh, eles viajam por vários trajetos, onde são constantemente vigiados pelos guardas do regime e expropriados de seus pertences mais valiosos. Acabam encontrando um tio no caminho, que vivia no campo e era um homem considerado pelo regime comunista como um indivíduo puro, pois não tinha sido contaminado pela vida urbana burguesa. Ele lhes ajuda com comida e no transporte. Depois de toda a deportação, Lungung e sua família são colocados para exercer trabalhos forçados em uma espécie de fazenda coletiva, onde toda a produção se destinava ao governo do Kimmer Vermelho. Num dado momento, seu pai é chamado por dois membros do governo para fazer um trabalho numa ponte, e esta foi a última vez que Lungung viu seu pai. Cansados de passar fome, seu irmão Kim resolve pegar comida da plantação onde trabalhavam. É descoberto e agredido violentamente por um guarda. Chama atenção a insensibilidade dos guardas, e é assustador como seguem ordens sem questionar absolutamente nada, tudo pelo bem maior da causa comunista. No momento de desespero, a mãe de Lungung ordena que ela e seus outros dois irmãos fujam daquele acampamento e procurem locais melhores, pois se usassem a desculpa de que são órfãos, os guardas do regime poderiam lhe acolher em locais mais dignos. É então que Lungung e sua irmã são recebidas em outro acampamento, onde conseguem se alimentar melhor, e posteriormente são doutrinadas de acordo com os interesses do regime, para se tornarem soldadas do governo. Ela e outras soldadas são então treinadas a evitar o afeto e a sensibilidade, e a se tornar agressivas contra qualquer pessoa considerada inimigo. Além disso, qualquer pessoa que não fosse produtiva o suficiente, ou que roubasse comida, era levada para o campo minado, onde eram forçadas a cultivar vegetais no solo, e acabavam morrendo com a explosão das minas. Se tivesse uma punição mais branda, teria os dedos cortados. O terror era constante, e o regime insensível com as vidas, inclusive de crianças, estas sendo enormemente vítimas pelas políticas opressoras, pelas rotinas exaustivas de trabalho e pela fome. A monstruosidade ocorrida no Camboja, nos mostra como o marxismo se torna uma religião maligna, na qual seus seguidores são tão fiéis à causa, que estão dispostos a matar milhões de pessoas, e até amigos e parentes, em nome de um suposto ideal maior, perdendo qualquer resquício de humanidade, enxergando as outras pessoas como meras coisas descartáveis. Assim, sua causa igualitarista passa a importar. Nada mais é relevante para o marxista, mesmo que milhões morram por inanição ou assassinato. Por fim, em janeiro de 1979, após frequentes confrontos na região da fronteira com o estado do Vietnã, o governo de Pol Pot terminou com sua deposição pelo exército vietnamita, que também eram controlados pelos governos comunistas. Entre 25% a 40% da população do Camboja foi exterminada nos quatro anos de Pol Pot, cerca de 1,5 a 3 milhões de pessoas, seja por execução, inanição ou trabalho forçado, sendo este considerado um dos maiores exterminos em massa por densidade populacional de um país que já ocorreu. Se quiser saber mais, tem um vídeo aqui no Visão Libertária chamada A Tragédia Comunista do Camboja, que detalha melhor sobre o regime de terror implementado por Pol Pot. O link está aqui na descrição. O filme também revela de forma dramática como crianças como Ung foram privadas da inocência de sua infância ao se tornarem soldados do regime comunista. Assim, vemos na trama a transformação da personagem principal, que começou como uma doce e inocente criança para uma triste e traumatizada pessoa. Sua família, sua infância e sua dignidade foram roubadas por um governo tirânico, que queria apagar até mesmo a sua própria individualidade, proibindo o uso de roupas coloridas e diferentes. No entanto, uma coisa Pol Pot e seu regime totalitário não roubou de Lang Yang. Suas memórias de como era a vida antes, da cidade, do bem-estar que tinham com mais recursos, do amor de sua família e das belas cores que ela apreciava na antiga vida. É realmente traumático como o projeto de sociedade coletivista consegue desumanizar a todos e usá-los um contra os outros. É sempre assim. Sempre que um governo revolucionário de viés marxista toma o poder, apesar de promessas de transformar a vida num paraíso e num futuro com abundância e igualdade, ele acaba por criar as piores ditaduras e os mais violentos extermínios. Foi assim em Cuba, onde o regime castrista conseguiu criar uma ditadura pior que a anterior. Foi assim na Rússia Bolchevique e posterior à União Soviética, quando Lenin e Stalin conseguiram criar uma ditadura muito pior que a do Tsar Nicolau II. E foi assim na China de Mao Tse Tung, que conseguiu criar uma das mais tenebrosas ditaduras do século XX e exterminar mais de 40 milhões de chineses. É realmente uma pena que esquerdistas não chamam todos esses ditadores de genocidas, e histórias como a de Lung Yung raramente são relatadas nas faculdades de ciências humanas. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por O Historiador, revisado por Amazônia Livre e narrado por Coreia Kunká. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal, e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima! Tchau!